E aí galera do YouTube, PlayerLogs na área trazendo mais um vídeo de Euro Truck aqui pra vocês E seguinte galera, no vídeo de hoje vocês não deu pra ver aqui Estamos com um caminhãozão bem diferente aqui Esse caminhão aqui é um Camaz 6460 né, que é o modelo dele É um tipo de caminhão monstro né, que é esse caminhão monstrão E eu resolvi trazer aqui que eu achei ele bem interessante Ele lembra bem aqueles caminhões de exército sabe Eu deixei ele mais personalizado pra parecer mais que um de exército E bom, antes de começar aqui a nossa viagem Eu queria só alertar sobre alguns bugs que esse mod tem Que é o seguinte Ele tem um pequeno bug com essa roda né Essa roda aí de... Essa roda off-road Você pode ver aqui A calota ali dentro não encaixa direito Dá pra ver a parte de dentro do pneu né Que no caso não tem nada Deixa eu ver o que é mais... Bom, quando você vai ativar o retrovisor interno Ele não aparece do lado direito Só aparece do lado esquerdo, tá vendo? Mas não é nada que atrapalhe não De resto ele tá muito bem Aquela roda que tá aparecendo ali É a roda daqui de cima É uma pequena falha na modelagem Deixaram passar um pouco pra dentro Mas assim... O caminhão é bem legal Dá até pra você ver pro ledcar Que ó Ele colocou essa opção aqui Você consegue esticar o pescoço E... Bom, vamos ligar aqui o caminhão Tô levando a carga de tubos de ferro É... Cano, tubo, sei lá De ferro Já deu pra perceber aí É... Tem som próprio, né Como vocês perceberam Vizininha Tudo direitinho E vamos embora aqui Vamos picar o pé aqui Que a viagem é longa Quer dizer, não é muito longa não Um pouco mais de 300km Aí pronto Vambora Bom Vocês viram aí Que o interior É... Bem modelado O interior é bem feitinho No interior aqui mesmo Eu não achei nenhum bug Só esse aqui do teto Mas o caminhão Bem bonitinho por dentro Por fora também, né Dá pra personalizar bem Dá pra pôr Dá pra pôr bastante coisinha nele Ele tem uma zoeira alta Aqui dentro dele Eu tô tentando ter que falar Um pouco mais alto Mas... É isso aí Olha lá Ele tem rádio Comunicador ali no canto Ele é bem bonitinho Caminhão bem potente Deixa eu pôr um pouquinho de fora aqui Esse aí é o nosso caminhão Bem potente Tá, saio de fora aqui Da minha pista Nossa senhora Tô correndo pra caramba Vou ficar aqui no GPS aqui Que senão eu vou me perder Mas é isso aí galera Eu queria saber de vocês Se vocês estão gostando aí Dos vídeos Dos vídeos saindo todo dia, né Tem me dado um trabalho danado Eu não sei se eu vou conseguir manter Na próxima semana, né Porque na próxima semana as aulas vão voltar Então eu não vou garantir que eu vou manter Eu vou analisar aqui Se vai compensar Pro canal, né Como é que tá a situação aqui E ver se eu consigo, né Mas eu não garanto nada Tá galera Só vou garantir mesmo É que se Eu não conseguir manter Essa frequência De segunda a sexta Eu vou manter Na segunda, quarta e sexta Que era O padrão antigo, né Mas vamos ver ainda Não vou Não quero me precipitar aqui não Cara, as vezes Desse caminhão É muito alto No potento Parece que tá por fora Nossa Acho que eles poderiam Abaixar um pouco mais Esse modzinho aqui Ele tem alguns bugs Mas acho que nada Que estrague O mod É um mod bem bacana Eu não sei se é A primeira versão Que saiu dele, né Mas acredito que mais pra frente Vão corrigir esses problemas Mas é Alguns problemas fáceis De se corrigir Não é nada de complicado, não Bom, mas voltando A falar aqui da frequência É Deixem aí nos comentários O que vocês Estão achando aí, né É Acho que eu já falei isso já Mas Mesmo assim Insisto de novo Deixem aí nos comentários Que É muito importante eu saber O que vocês estão achando Eu acredito que vocês estejam gostando Vídeo todo dia Tem dicas aí também, né Talvez Não todo dia, né Talvez Segunda, terça Quinta e sexta Alguma Frequência de postagem Diferente aí Que vocês tiverem em mente Algo que também Não me pese demais, né Gente Igual Todo dia Domingo Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado Aí também já Já me rebenta, né Mas Eu gostei bem De ter postado Vídeo todos os dias Mesmo Sendo quinta-feira Hoje Ainda tem Amanhã ainda pra sair Sexta-feira Mas Eu tenho certeza Que eu consegui fazer Aqui o vídeo Como eu tô De férias Eu tô gravando Editando Durante a semana mesmo Então Esse vídeo aqui mesmo Foi gravado Na quarta A gente tá na quarta Vou sair na quinta Já aqui Então Não tá devagar Mas quando Voltar a aula Eu não vou poder Fazer mais isso Eu teria que fazer Tudo no dia só Porque Não tem como Não tem como Gente Eu vou passar Esse caminhãozinho Aqui Que ele tá me enchendo O saco Ah galera Eu queria falar também Sobre o volante caseiro Tem gente aí Que já tá ansioso Esperando aí Pode ficar tranquilo Só que eu estou Trabalhando ele Infelizmente Não deu pra mim Fazer as coisas Que eu queria fazer Porque Eu ia fazer mesmo Era A caixa Pra pôr o volante Que seria o cockpit E Infelizmente Não Deu pra me fazer Por enquanto Eu vou ver se eu faço Nesses dias Eu ia fazer principalmente Com a ajuda Aqui do meu pai Só que meu pai Tava ocupado E Pra mim fazer sozinho Fica mais enjoado Né Meu pai Que tem mais Sabe Manusear melhor As ferramentas Ele Saberia fazer Um jeito melhor Do que eu Isso aí Ou seja Eu manjo mais É da parte eletrônica Da parte Mesmo De estrutura Eu já Não manjo Tanto Mas podem Ficar tranquilos Que assim que der Vai sair aqui Vídeo Eu vou fazer o tutorial Aqui da Stargate Fazer completo Eu vou fazer os pedais Com sensibilidade Eu sei que tem muita gente Que já me perguntaram Como que faz Eu expliquei mesmo Por comentário Só Só que não fica legal Não é bom É você mostrar em vídeo Então pode deixar Que eu vou Mostrar pra vocês Em vídeo Aqui Como é que faz Os pedaços Sensibilidade Esse volante Agora com a Stargate Vai ficar Vai ficar bem simulativo Quero deixar ele bem Bem simulativo Cara Tá dando Muito leve Ó Não paguei Não paguei pedaço Não Pedaço de zero reais Zero euro Pago Ó Doideiro É Esse mod É bem pesadinho É um caminhão Bem pesado Não sei se Eu também Pensei que Também Mas ele não Ele é bem pesadinho É um caminhão Que dá pra pôr Muitos detalhes Então Ele fica mais pesado Mas Voltando a ação Do volante caseiro Eu vou tentar trazer Tutorial Assim Que Possível Opa Vamos passar Do ponto Aqui não Será que vai agarrar Não Eita Ah não Tá dando Tá dando pra ir bem Tá dando pra ir bem Esse caminhãozinho É meio grande Tá Não vem ninguém Nem de um lado Nem de outro Beleza Opa Do nada Você apareceu Rapaz Não faz isso não Já ficou Bate a carga Do caminhão Aliás Já estamos Já faltando Menos de 200 km É O caminhão Até que Rende bem Rende bem Atrasa mesmo É a questão Do Do trânsito Trânsito não É as pistas As pistas Mais estreitas Curvas Tem o trânsito Também Isso aqui atrasa Mais Eu gostei Mesmo Nesse caminhão Foi o A A zoeira De A zoeira Não O som Dele É Zoeira Palavra feia Palavra feia Pra isso aqui Eu gostei Mesmo Foi do som Dele É Som próprio Eu valorizo Muito isso No mod caminhão Quando eles Põem o som Próprio Assim Esses efeitos Do freio Sabe Esse som Do freio Ficou bem interessante Caraca Olha o lag Comendo PC Rapaz É só O meu computador Ver trânsito Que O lag Já consome Mas é isso É isso aí Vai Queria trazer Mod kit Caminhão Mais pesado Dá nisso Eu vou Passar O sinal amarelo Vamos abrir Ficou bem Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir O gatão Aí Isso Acredito que agora vai ficar mais leve Estou saindo aqui da Essa parte mais Pesada aqui Acho que vai ficar mais leve agora É sério que esse caminhão Vai só ter isso Ah não, tá aí mais Pois o caminhão Ah, piado Por que você me fechou, cara? Correndo Como um doido aqui O cara vai me fechar Sacanagem Depois o caminhão No máximo dele aqui Vou correr até no máximo aqui Vamos ver Acho que ele só vai até 120 mesmo Cortar isso aqui também Passando todo mundo Só espero não bater Opa, passou de 120 126 já 125 Acho que foi só por causa da descida É, o EF aí é 120 mesmo É, vai fazer 120 mesmo Vamos continuar com o nosso teste de velocidade aqui Vamos ver, quem sabe Mas acho que é só 120 mesmo Ele não aguenta mais que isso Talvez sem carga ele passe Essa multa aí é bem lógica Correndo como um doido aqui Tem que tomar a multa mesmo Para o excesso de velocidade É, mas o bichinho aqui corre bem Corre bem Tá puxando até bem Deixa eu ver quantas toneladas É 18 toneladas É brincadeira não Eu só achei um pouco Pai esse bug do retrovisor Não poder ativar o retrovisor do lado direito Não aparece Achei isso meio estranho Mas tá bom Vamos 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 deixar assim O jeito que tá então Fazer o que Opa Comecei a entrar ali no matinho Cara, eu gostei desse caminhão É um balanceamento dele Quando você vira Quando você freia Ele balança bem a cabine Tipo que Ele tem uma suspensão potente Conseguiram simular isso bem Ficou bem feito Ficou bem feito Preciso reparar Na hora que eu dou uma enfreada Ele dá uma balanceada boa Eu achei que foi bem interessante Isso daí É, e assim eu percebi Nós já estamos chegando Já no destino Também do jeito Do jeito que eu tô correndo Aqui Deixa eu entender direito Eu vou ter que dar uma volta Como é que é isso aí Acho que é um cruzamento É um cruzamento bem chato Eu vou ter que passar Nós vamos passar Mas nós vamos ter que reduzir É, o freio desse caminhão Também é bom Ele freia bem Agora é hora do lag comer Oh meu Deus Estou passando É vergonha aqui Vou ver se da próxima vez Eu abaixo um pouco mais os gráficos Que esse caminhão aqui É bem pesado Ah, o bom é que é uma pedreira Eu não vou pegar trânsito Para poder estacionar Que bom Tá tão isso Descoberta Ele não tinha descoberto A cidade não Meu Deus Ah, agora entendi A gente passa Por debaixo da ponte A nossa pulinha ali É ponte ali É de trem Não tem nada a ver Ou é que eu passei Não foi que eu passei Sei lá É, agora eu estou passando por cima De onde eu passei Agora está certo Olha só que da hora É galera Muito massa esse mod aqui É, essa pedreirazinha aqui Fica num lugarzinho Bem massa, hein Você tem que dar uma volta Passar cá por cima É, dá a hora Passar por aqui Um lugarzinho bonito Eu não tinha passado aqui não Olha lá Uma pedreira ali, ó Deixa eu reduzir aqui Oh, oh, oh Opa Quase, menino Eu freiei rápido demais Vamos ficar mais devagar Olha só Caminhão Caminhão off-road No seu terreno É, rapaz Que empresinha Longe, nossa senhora A pedreira fica isolada Do resto Do mundo Segurar um pouco No freio aqui Senão Nós vamos embora Cara, olha só Muito longe Agora parece que é uma terra mais Mais arenosa Sei lá Por que que mudou A cor da terra Tá, agora é adivinhada Que nós temos que ir aqui Vai descendo Vai dando a volta É ali, ó Dá pra achar rápido Opa Opa Esse lugarzinho aqui É enjoado Não dá É da hora Mas é enjoado É onde... Olha o jeito Que é Vou dar a volta ali Pra poder pegar de frente Pera aí Mas é uma coisa meio de noob aqui Mas vou fazer Dá a volta Opa 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 Beleza Beleza Agora é só pegar aqui de frente Sem problemas Sem complicação Ai galera Eu esqueci de falar Um outro bugzinho Que esse caminhãozinho tem É que ele é um pouco mais alto Que os rebotes Então ele dá um pouco de dificuldade Na hora de engatar Pra você pegar a carga Uai E ele também não tem aviso sonoro de ré Vocês podem estar percebendo aí Que não apita nada Só acende a luzinha Aí E é isso aí Perfeito Deixa eu ver a perna do rebote descendo Ah não deu pra ver não Mas é isso aí ó Completamos a viagem E completamos também aqui O vídeo Então já sabe Se você gostou aí do mod Gostou do vídeo Até deixando seu like aí Se não é inscrito Se inscreve no canal Que você não vai perder Mais nenhum vídeo E compartilha esse vídeo Também com seus amigos Que isso ajuda a gente Aqui demais Na divulgação Então é isso Falou Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau.